Fala galera mais gostei do canal JG Cris, galera, hoje a gente tá jogando esse jogo legal aqui, tem escapiz. Jogão de fugir da prisão, bem legal, eita perugó, bem legal né? Eu já joguei várias vezes, acho que eu completei um mapa, galera, vamos jogar aqui né? Carrega, carrega, caramba, estourinha aqui, tá. Que é um tutorial. Vai bem. Tá. Vai apertar. Beleza, beleza, beleza. Olá, amigo. Beleza, beleza. Então, amigo, o que você vai dar pra mim hoje? Nada. Beleza, amigo, que boa? Não, 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 não. Tá, amigo. Beleza, amigo. O que eu faço com esse sabonete? Quero afetar alguma coisa? Então, acho que eu vou afetar. Aqui. Aqui. Tá, amigo. Vamos pôr a mão de pôr rara. E, amigo, agora o que eu faço? Beleza, amigo. E, mano? Boa? Toma. Tá, agora eu tenho que pegar roupa de pincel, vou apertar aqui. Agora eu tô sabendo já de bastante coisa. Porque eu já joguei três capes. É legal, tá? Eu jogo... Então, o que eu faço agora? Lá, 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 lá. O que eu faço? E, amigo, de boa, voltei aqui. Aqui. Vou voltar pra minha cela. Bateria tá fraca. Ai, caramba. O que eu vou fazer? Eu vou dormir. Não tem como. E o que eu vou fazer, meu Deus? Tá. Agora eu tô sem saber. Agora eu tô sem saber. E aí, gêmeos, tudo de boa? O que eu vou dar pra eles, cara? Dando inventário deles. Não, não consigo dar. Aqui, ó. Toma uma roupa de prisioneiro, amigo. Melhor ser pão. Tem que... Ah, tá. Aqui, ó. Gente, de boa, pessoal? Oi, tudo bem? Fugimos. Tá. Meu Deus, véi. Que barulho de... Não sei o quê. Valeu, falou. Ah, legal. Tá o tutorialzinho, de boa. Agora sim vai começar a gameplay de verdade. Tá, agora a gente ensinou a gente a fazer as coisas. Meu Deus, véi. A gente ensinou a gente a fazer as coisas. Então, né? De boa. Eu posso usar esse modo aí pra escapar. Deixa o like. Se inscreve no canal. Se vocês não estão deixando o like. O celular vai começar a ficar louco. Beleza, travou tudo. Beleza, 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 beleza. Ai, caramba. Eclive, tudo de boa? Tô desenhando? E aí, mamãe? Não, eita peruva. Não, não, mamãe. Não, mamãe. Caramba. Não, mamãe. Eu acho que esse daí é meu pai. E aí, pai? Eu acho que esse daí é meu avô. Não sei. Eu fui preso. Por que fizeram isso comigo? Eu era um... Nossa. Eu era uma pessoa tão boa. Por que fizeram isso comigo? Olá, policiais. Minha Nica, tudo de boa? O que você tem que falar comigo? Beleza, vou te ajudar. Beleza, policiais? De boa. Uhum. Beleza, então, policiais. Vou obedecer vocês. Você tá me chamando? Já falou. Tá, desculpa, desculpa, desculpa. Fui pegar uma aguinha lá. Cameu. Cameu. Beleza, comeu. Vamos comer. Vamos revistar o celular de alguém. A minha não tem nada. Pode revistar. A minha que eu tô de boa. Vamos pegar a comida. É B? É B? E pra sentar A? Não. É B também? Como faz pra sentar? É B? A? E A? Ah, mas eu tô sem fome. Tá, então vamos desobedecer um pouquinho as regras, né? Tchau, policiais. Ai, como eu sou desobediente. Eu vou malhar um pouco. Vou ficar forte. Vou ficar forte. Bum. 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 Tá, vou sair desse emprego. E carinha? Carinha, carinha? Claro que eu faço um favor pra você. Irmã, tudo boa? Qual que é o favor que eu tenho que fazer pra ele? Cara. Opinião 90. Não tem inglês. A velocidade dele também não é boa. Tá. Tchau, amigo. Não sei se você é meu amigo, mas eu vou te chamar. Ah. Não tem como a gente ir na tubulação. Mas eu vou pôr o meu negócio aqui, ó. Vamos invadir a célula do pessoal. Pessoal, vou só entrar na célula do meu amigo aqui. Vai escolher, vai escolher, vai escolher. Vai rápido, rápido. Eita, primate. Para com isso, véi. Tá me suando, gente. Tá me suando. Vou pegar isso. Beleza, beleza, beleza. Vai sair daqui, sair daqui. Olá, pessoal. Ô, policial. Isso é um maluco. Não consegui bater nele. Ô, policial, viu? Ô, policial, socorro! Policial, não foi eu, não! Tá, o policial tá bravo comigo? Do céu. Beleza, véi, beleza. O policial não ficou bravo comigo. Ele pensou que ele que começou, mas é o que eu comecei. Nossa, véi. Cara, tem gasolina. Vou pegar isso aqui dele, ó. Pronto. E aí, moço? Oi, policial, tudo bom? Polícia. Vai, 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 vai. Ó, policial! Desculpa, é esse? Nossa, véi. Vou aqui na minha cena e pegar... Aqui, ó. Isso, ó. Vou pegar isso. Entra aqui na parede. E como põe? É, não. O B. Pronto. Tô assistindo TV, tô aprendendo as coisas. Não, sai, B. Vou vasculhar a coisa dele. O problema, não foi, não. Ninguém vai me ver aqui? Nossa, ele que o cara tem. Tem alguma coisa aqui que serve de arma? Aqui, ó. Tô com uma arma agora. Tô com um cabo de vassoura na mão. Polícia, já tô indo. Desculpa aí. Beleza, beleza. Oi, lá, pessoal. Sentar do lado aqui. Vou recuperar um pouquinho de energia. O pior é que minha energia já tá no máximo, né? Mas eu sou obrigado a comer. Então, vamos, né? É, vamos conversar um pouco. Nossa, véi. Agora ferrou. Que barulho é esse, véi? Essa é régua? Vou matar alguém hoje. Que é esse carinha aqui loiro, ó. E aqui é a avita de bola? Nossa, véi. Pena que tem gente seguindo ele. Aqui, ó. Olá, policial. E essa setinha aqui, minha? Fazer o quê? Eu tô no trabalho? Ah, claro. Eu tenho que trabalhar. Legal. Nossa, vou ter que trabalhar. Nossa. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Tchau. Falou. Ai, caramba, vai ser difícil. Falou. 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 A CIDADE NO BRASIL